Bem-vindos nobres guerreiros, aqui é o Soulji e hoje eu vou fazer um vídeo comparativo entre os preços do Brasil na Feira do Rolo e do Mercado Livre contra os preços do Ebay dos Estados Unidos. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu fiz um vídeo falando os 8 piores consoles para você colecionar e teve algumas pessoas, na verdade foram só 3 pessoas, falando que os preços que eu falei lá eram completamente fora da realidade, que no Brasil os jogos são mais baratos e teve um cara que me chamou de Nutella, que eu acho o argumento mais sindicato do mundo é o Nutella. O cara sempre usa Nutella quando ele não tem argumento, então ele não tem nenhuma prova nem nada e ele chama de Nutella, eu acho fantástico, eu fiz até um vídeo falando sobre Nutella. Então eu decidi fazer um vídeo comparando esses preços porque provar o preço é muito melhor do que sair falando groséria nos comentários. Então se você gosta desse tipo de vídeo não se esqueça de dar aquele like de se inscrever no canal e bora para o vídeo. Então como é que eu vou fazer essa comparação? Na Feira do Rolo eu vi vídeos de Feira do Rolo de São Paulo e eu peguei os preços e eu vou comparar esses preços da Feira do Rolo com os preços do Mercado Livre brasileiro e do Ebay americano, beleza? A média de preço de jogos vendidos no Ebay americano. Eu não vou considerar jogos relabel e jogos em condições ruins, então eu só vou considerar jogos originais em boas condições e eu vou colocar na maioria aqui jogos americanos, beleza? Mas eu vou colocar um outro jogo brasileiro também. A conversão do dólar que eu vou utilizar aqui é de R$5,47. Vale lembrar também que eu não vou considerar o poder de compra do americano versus o brasileiro, porque aí o vídeo ia acabar agora, não ia ter vídeo. Por quê? Eu vou até mostrar para vocês aqui no site, que é para provar mesmo. Olha só, está aqui no site da Economia IG, falando que a renda média no Brasil foi de R$1.380 em 2020. Então a média salarial do brasileiro em 2020 foi R$1.300. Agora vamos ver a do americano aqui. Aqui está falando que a média do salário em 2020 do americano foi R$56.310. Isso aqui é anual, então foi no ano. Se você for fazer a conta, dá mais ou menos uns R$4.264 por mês. Mais ou menos isso, você dividir por 12. Então o americano ganha muito mais que o brasileiro. Ele tem um poder de compra infinitamente maior. Então agradeça aos políticos brasileiros aí que só querem saber de roubar o seu dinheiro, beleza? E cobrar imposto, deixar você pobre, basicamente. Isso aqui já prova que... Nossa, dá até raiva de pensar isso aqui, cara. Eu fico revoltado, mano. Eu não vou nem comentar sobre isso. Vamos para o tema principal do vídeo. Leve em consideração também no preço das feiras do rolo que boa parte desses jogos não foram testados. Então pode acontecer do cara comprar o jogo na feira do rolo e o jogo não funcionar, beleza? Eu vou colocar também só jogos de Nintendo 64 Super Nintendo porque são os mais fáceis de você achar na feira do rolo. E são dois consoles que eu coloquei no meu vídeo, né? Os oito piores consoles para você colecionar. Então justamente por isso eu vou colocar esses dois consoles aí na lista, beleza? Então vamos começar aqui com a comparação de preços. O primeiro jogo é o Kirby's Avalanche. Que na feira do rolo ele está saindo por R$100. Nos Estados Unidos R$95. E no Mercado Livre R$150 em média. Então os Estados Unidos ganham essa e está no preço melhor do que a feira do rolo. Não muito, né? R$5 só a diferença. Mas ganha essa. O próximo jogo é o Donkey Kong Country 2. Que está saindo na feira do rolo R$160. Nos Estados Unidos R$130. E no Mercado Livre está entre R$150 a R$400. Está uma diferença bem grande aqui no Mercado Livre. Então tem uma diferença aí de R$30 entre a feira do rolo e os Estados Unidos. Então os Estados Unidos levam essa também. E aí nós temos o Extreme G. Na feira do rolo está saindo R$80. Nos Estados Unidos R$38. Essa diferença está bem grande. É a maior até agora. No Mercado Livre está entre R$80 a R$165. O próximo é o Hybrid Heaven. Que na feira do rolo está saindo R$120. Nos Estados Unidos R$76. E no Mercado Livre eu não achei esse jogo. Beleza? O próximo jogo é o Mario Kart. Que na feira do rolo está saindo R$140. Só que esse jogo da feira do rolo estava com a label toda detonada. Então leve isso em consideração. Nos Estados Unidos está saindo por R$164. No Mercado Livre entre R$180 a R$350. Então essa aqui a feira do rolo leva mais ou menos. Porque a label estava detonada. Nos Estados Unidos é R$164. Um com a label boa. Então tem essa diferença aí. O próximo jogo é o Super Mario World. Que na feira do rolo está saindo por R$100. Nos Estados Unidos R$74. E no Mercado Livre está saindo entre R$130 a R$260. Então novamente os Estados Unidos ganha essa. Eu vou colocar aqui um jogo de Mega Drive. Só para ter uma noção. O Sonic 2 original está saindo na feira do rolo R$50. Nos Estados Unidos R$43. E no Mercado Livre, se for original. Porque o que eu achei lá não tinha uma cara muito boa. R$50 também. Então os Estados Unidos também ganha essa. Mas por bem pouco. E aí nós temos o Donkey Kong. Primeiro. Na feira do rolo está saindo R$150. Nos Estados Unidos R$71. E no Mercado Livre os preços do Donkey Kong estão completamente fora da realidade. Os preços completamente ridículos. Tanto que eu nem coloquei aqui. Sei lá o que está acontecendo lá no Mercado Livre com o preço desse jogo aqui. E aí nós temos Pilot Wings. Na feira do rolo saindo por R$120. Nos Estados Unidos R$87. O Mercado Livre é entre R$130 a R$150. Então novamente os Estados Unidos ganha essa. Killer Instinct. Na feira do rolo R$100. Nos Estados Unidos R$65. Mercado Livre R$130 a R$200. Novamente. Os Estados Unidos ganhando essa. E o Mercado Livre sempre com os preços bem acima também. Temos o Zelda Ocarina of Time. A versão brasileira. Beleza? A versão brasileira. Na feira do rolo está R$100. Nos Estados Unidos é a versão americana. Não é a versão brasileira. Porque nos Estados Unidos não tem a versão brasileira. Está R$201. No Mercado Livre está R$200 a R$270. Então a feira do rolo leva essa. Leva bem levado na verdade. Mas vamos levar em consideração que é o jogo brasileiro. A versão brasileira. Não é a versão americana. O próximo jogo é o Pokémon Stadium. Que na feira do rolo está R$75. Nos Estados Unidos está R$109. No Mercado Livre está entre R$100 a R$250. Então a feira do rolo ganha essa por uma diferença muito boa. E até o Mercado Livre. Então o Pokémon Stadium está com um preço muito bom no Brasil. Bom, então como a gente conseguiu observar. Nos jogos do Nintendo 64 e do Super Nintendo. Na maioria das vezes o preço dos Estados Unidos é melhor. Então sim, os jogos dos Estados Unidos são mais baratos do que os jogos do Brasil. Isso porque eu nem levei em conta jogos do Sega Saturn, Gamecube. Porque eu não achei nos vídeos de feira do rolo. Então provavelmente a diferença vai ser bem maior ainda. Se você for comparar jogos Gamecube, Saturn, Sega CD. Entre outros consoles que são bem mais difíceis de achar. Que você não encontra na feira do rolo com facilidade, beleza? E eu achei até bacana fazer esse vídeo. Porque eu não sabia muito dos preços de feira do rolo. E eu acho que eu vou até fazer um vídeo mais pra frente aí. Conversando sobre feira do rolo. O que eu acho das feiras do rolo, beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê aquele like. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Caso você já esteja inscrito, não se esqueça de clicar no sininho para não perder nossos próximos vídeos. Também compartilhe o vídeo com seus amigos que ajuda bastante o canal a crescer. E até a próxima quest. Tchau! Tchau!